Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, pra quem não me conhece, eu sou médica endocrinologista e ando um pouquinho sumida aqui do YouTube. Na verdade, do YouTube, do Instagram, enfim, de todas as mídias. E eu acho importante não só explicar pra vocês o motivo, não, né, a gente sabe que vida tem altas e baixas e não é que ninguém tá me cobrando nada disso, mas eu acho importante explicar o motivo e mais do que isso, abrir uma porta de conversa pra que a gente possa falar sobre burnout. Não é simples pra mim vir aqui e contar da minha própria experiência, mas eu queria muito que vocês realmente conhecessem um pouco mais a respeito e, quem sabe, trabalhar assim na prevenção aí no dia a dia de vocês. Então, eu passei, quem já me acompanha há mais tempo sabe, eu já passei por alguns episódios de burnout na minha vida. Burnout é um termo em inglês que significa, né, queimar, esgotar e é um termo que a gente usa pra designar a síndrome do esgotamento emocional relacionada ao trabalho, principalmente. Ano passado, ano de 2022, ele foi um ano muito pesado. Eu acredito que a melhora da pandemia fez com que a vida meio que voltasse à normal de uma forma que tava rápida demais, as pessoas não tiveram tanto tempo, assim, de se recuperar do que foram os dois primeiros anos de pandemia. A sensação que eu tenho conversando com amigos, com pacientes, com colegas de profissão, foi que parece que o segundo semestre de 2022 foi o caos pra muita gente. E foi também pra mim. Foi uma fase em que eu trabalhei muito. Eu tive quase três meses sem nenhum final de semana livre. Muita coisa acontecendo, né, nos bastidores e muitas vezes vocês que estão acompanhando os conteúdos aqui na rede não sabem do que tá acontecendo por trás. E eu acabei entrando novamente em burnout. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Eu comecei a tentar entender um pouco mais sobre isso. Um dos livros que me ajudou a entender um pouco mais sobre o processo todo foi um livro chamado Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Eu até escrevi uma resenha sobre ele pro blog. Eu tô pensando até em gravar um vídeo específico pra eu falar desse livro. É muito legal. Mas foi muito interessante porque ler esse livro e ler a descrição dos sintomas que ela tava apresentando me fez perceber que isso tava acontecendo comigo de novo. E não é porque eu já passei por isso. Eu tava tenta. Eu tava tentando me cuidar no meio de tanto trabalho. Tentando manter a atividade física. A alimentação. Mas mesmo assim, às vezes isso não é suficiente. Às vezes a gente precisa tomar decisões. E uma das decisões que eu tomei foi fazer uma pausa. Inclusive aqui de produção de conteúdo. Eu não tava nem conseguindo ter criatividade pra gravar vídeo. Nada disso. Eu continuei atendendo os meus pacientes. Continuei, enfim, cumprindo com a minha carga horária no hospital. Mas até isso, né? Eu tomei decisão de sair da faculdade que eu dava aula. E agora, recentemente, eu também saí da Unicamp. Que é um lugar que eu tô há 16 anos. E foi uma decisão muito difícil. Mas porque se a gente não toma grandes decisões na vida, parece que a gente gira, gira, gira e acaba caindo no mesmo lugar. E ter ficado esse tempo, assim, mais inclusa, vamos dizer, reclusa, vamos dizer assim, né? Inclusive de estar aqui com vocês, me permitiu ter tempo pra pensar, tomar decisões. E a minha criatividade começou a voltar. Então, assim, agora eu acho que eu tô pronta pra até falar sobre isso. Não é fácil, viu, gente? Porque dá sempre aquele medo, né? De que as pessoas vão julgar, falar, se você tá doente, então como é que você tá cuidando dos outros? Mas é que o burnout não é... Ele te pega de um jeito que às vezes você nem percebe. Você continua tocando a vida, mas você tá o tempo inteiro cansada. Você tá o tempo inteiro... Parece que você não consegue mais fazer coisas que você fazia, do tipo tomar decisões rápidas. Eu comecei a não conseguir cuidar muito bem do dinheiro. Eu comecei a conseguir atrasar a conta, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Então, assim, não é que a gente para de funcionar da noite pro dia. As coisas vão acontecendo, né? E eu queria que vocês... Se você se identifica de alguma forma com a minha fala, ou se você já passou por isso, a gente precisa realmente tomar a decisão de se colocar em primeiro lugar. E nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é simples e nem sempre isso é rápido. Mas isso precisa ser feito. E foi o que aconteceu comigo. Então, a gente tá em março de 2023. Eu precisei de pelo menos três meses pra conseguir colocar a casa em ordem. E aí agora parece que as coisas vão voltar. E é muito interessante que ter passado pelo burnout... Eu já... Esse tema sempre foi sensível pra mim, né? Não foi o primeiro episódio. Eu acho até que foi o mais grave, mas... Eu já tinha passado por quadros parecidos outras vezes na minha vida. Eu sei o quanto é ruim. Eu sei o quanto que isso traz sofrimento. E isso acabou impactando a forma como eu faço todo o resto. Então, ter mais tempo pra me dedicar aos meus pacientes. Ter mais tempo pra me dedicar à minha saúde financeira. À minha saúde física, né? Então, cuidar mais da alimentação. Voltar a preparar as marmitinhas e congelar a coisa que eu não tava fazendo. Porque é uma bola de neve, né, gente? Quando a gente tá cansado, a gente só trabalha. E aí a gente começa a não trabalhar direito. E aí as coisas começam a acumular. É um ciclo vicioso do mal, assim, vamos dizer. E começar a colocar a casa em ordem também no sentido até da qualidade da produção dos conteúdos que a gente traz aqui. Porque o meu objetivo não é que o conteúdo que eu trago pra vocês, seja gratuito no YouTube, seja na escola de cursos, né? Que é a tribo educação. Pros meus alunos. Eu não quero que esse conteúdo seja mais uma sobrecarga. Então, a gente decidiu fazer algumas mudanças. Então, algumas mudanças vão começar a acontecer. Já começaram a acontecer no consultório. No sentido de eu ter aí um horário a mais. Eu conseguir desafogar um pouco a minha agenda. Ter um pouco mais de tempo pra ver. Eu prendei seus pacientes. E também da forma como a gente vai entregar os conteúdos na tribo educação. Eu vou fazer um outro vídeo pra falar especificamente sobre isso. Mas é muito interessante como quando você passa a olhar as coisas de um outro jeito. Parece que tudo começa a voltar a fazer sentido. E a gente começa a ter atitudes essencialistas. E eu acho que um dos caminhos de saída do burnout é o essencialismo, né? É fazer menos, porém melhor. É você se dedicar àquilo que é verdadeiramente importante. Se você não sabe do que eu tô falando, tem outro vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, Essencialismo, que eu adoro. E que tem sido, assim, meu guia e meu mantra pra sair da situação de burnout que eu estive. Então, muitas coisas vão mudar. Então, até na frequência de conteúdos, até na, enfim, na qualidade, na profundidade. Eu prefiro fazer menos conteúdos, mas que entreguem mais valor, que sejam mais profundos do que sair fazendo um monte de coisa. Então, isso vai acabar se refletindo também no canal, no Instagram, enfim, em outras áreas. E vocês vão perceber. Então, o objetivo desse vídeo, assim, eu fiz esse panorama geral, eu contei um pouquinho do que tava acontecendo comigo. Vão ter muitas mudanças que vocês vão começar a perceber ao longo dos próximos conteúdos, dos próximos vídeos. A gente vai separar os canais. Então, agora, a gente abriu o canal do YouTube, né? Da tribo educação pros profissionais de saúde. Então, vão ter conteúdos específicos lá. Aqui, a gente vai manter esse conteúdo mais geral pra qualquer pessoa aproveitar. E eu espero... Eu primeiro agradeço muito quem continuou aqui comigo, mesmo nas minhas ausências. E eu espero muito que vocês possam continuar comigo. Que a gente possa continuar trazendo aí muita coisa boa pra vocês. Muita novidade legal. Muito conteúdo de qualidade. Talvez não com a frequência que eu fazia antes. Mas, com certeza, sempre trazendo coisa legal pra vocês. Tá bom, meus amores? Obrigada por estarem aqui comigo. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.